A Andreia tem um filho de 3 anos. Ela já tinha feito o pré-cadastro em dezembro. Nesta terça-feira, assim que a pré-matrícula foi liberada no sistema, a diarista tentou uma vaga no CEMEI mais próximo da casa dela. E também escolheu uma segunda opção. Mas a mensagem final não foi nada animadora. Infelizmente, não há vaga na instituição e o candidato foi incluso na fila, solicitação gravada com sucesso. E agora? É, e agora a gente vai ficar sem vaga, né? A Andreia conta que tenta uma vaga desde 2020. Para conseguir trabalhar, ela está tendo que pagar babá. Desde o ano passado, que eu fiz a inscrição dele, não saiu a vaga. Aí eu fui no conselho, pedi a vaga, solicitei a vaga, mas ainda não saí. A Stephanie está enfrentando a mesma dificuldade. O filho também tem 3 anos e desde que ele tinha 6 meses, ela tenta uma vaga. É a terceira vez que a mãe procurou a ajuda do conselho tutelar. Deu-se das 8, na hora que eu entrei para fazer a matrícula, já não tinha vaga. Meu menino tinha 6 meses que eu estava tentando e nunca saí vaga. Ele estava no primeiro lugar na fila de espera, né? Aí que esse negócio de cancelar e fazer a matrícula de novo, vai lá para o 15º. A vaga em uma creche ou escola é um direito da criança e da mãe trabalhadora. Mas o que muita gente não sabe é que mesmo que esse cadastro tenha ido para a fila, existem meios legais para a garantia desse direito. Pode até levar um pouco de tempo, mas na grande maioria das vezes, dá certo. Primeiro passo, você deve buscar o conselho tutelar, munir de todas as documentações, né? Nós, conselheiros tutelares, fazemos um ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que priorize essa vaga para essa família que nos buscar aqui no conselho tutelar. Estipulamos prazos. Se esses prazos não forem cumpridos pela Secretaria Municipal de Educação, a gente aguarda novamente a mãe retornar ao conselho tutelar. Fazemos um encaminhamento à Defensoria Pública do Estado de Goiás, onde a Defensoria Pública impeta uma ação judicial conhecida como Mandado de Segurança para garantir direito líquido e certo. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, estão sendo ofertadas 9.927 vagas, sendo que 6.387 são destinadas para creches e as demais para crianças que estão na pré-escola. O pré-cadastro foi feito em dezembro e, a partir desta terça-feira, os pais devem voltar ao site da Secretaria Municipal de Educação e, com o número de CPF da criança, escolher duas unidades que mais interessarem. Se existir a vaga, o aviso será dado no mesmo momento. De acordo com o pré-cadastro, nós temos um levantamento de ontem à noite de cerca de 10 mil pessoas procurando a educação infantil. 10 mil pessoas, aproximadamente, se cadastraram. O que nós entendemos que ocorre? Que, a partir de hoje, esse número deve aumentar, considerando as filas de espera que nós tivemos nos outros últimos anos. Mas, até ontem à noite, o número de pessoas que nos procuraram estariam atendidas para o número de vagas que a gente oferece hoje. Os pais que conseguirem a vaga têm até 10 dias para levar a documentação da criança. A matrícula será efetivada presencialmente no CEMEI ou escola escolhida. Hoje, o pai ou a mãe que não conseguir a vaga vai entrar em uma fila de espera. Essa fila de espera aparece às possibilidades que o pai gostaria, a instituição mais próxima de casa, e aí ele fica cadastrado nessa fila de espera à medida que as vagas vão surgindo, as crianças vão ingressando, nós vamos chamando para entrar na rede. Nós iniciaremos o ano letivo dia 19 de janeiro, a não ser que haja daqui até lá outras informações por parte da Secretaria de Saúde, mas até então nós estamos nos organizando para receber as crianças presencialmente, 100% delas. E aí